Coisa? Ismael tá foragido da polícia? A Bia tá desaparecida? Meu Deus, a Estela deve tá louca! Pior que ela não contou pra ninguém. Mamãe ainda não sabe. Desculpa a tela. Alô? Quem? Pra você. Alô? Alô, pronto. Desligaram. Esquisito, né? Pra mim, se identificou. Falou que era a Tainá que precisava muito falar com você. A Tainá precisa falar comigo. Isso tá muito esquisito, Andresa. Muito esquisito. Mas eu vou tirar isso a limpo. Eu vou dar uma saídinha e já vamos. Você tá vendo, mamãe? Tá vendo só? Essa mulherzinha vulgar liga aqui pra casa e ele sai correndo. Que absurda, vai ficar de droga aqui atrás da droga. Alô, mamãe. Não fica assim. Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou ter paz na minha vida? Que que é isso? Que que é isso? Vai ver que essa moça quer... Quer devolver alguma coisa pro Raul. Que coisa, mamãe. Que coisa, o quê? Sei lá. Sei lá o quê. Sei lá. Olha, que... A primeira vez eu peguei. Mas se ele estiver me enganando agora, eu juro que eu vou pagar na mesma moeda. Você tá fazendo o quê aqui? Eu quero saber quanto é que a minha sogra tá te pagando pra você atormentar a minha vida. O que é isso? Tu é maluco? Não tô louco não. Não seja cínica, Tainá. Dona Guilmata te dando dinheiro pra você telefonar pra minha casa. Olha aqui. Eu não sei do que você tá falando, não. Eu tô chegando no trabalho agora, tô muito cansada, não tenho tempo pra perder com papo de louco. Você quer saber de uma coisa? Eu não conheço a tua sogra, não. Mas pelo jeito ela te conhece muito bem. Ela sabe muito bem quem você é. Agora não me enche o saco, tá? Eu nunca pensei que fosse tão legal sair contigo. Mas cansou, viu? Não tem mais 20 anos, não. Promete que você vai voltar pra faculdade, Tati. Enfiar um pouco de juízo nessa cabeça, não é? Eu sou o Tato. Sou o Alexandre. Não tenho nada a ver com esse cara. Fraco, imbecil. Não. Pensei que você soubesse. Você estragou tudo. Já é tarde. Tá embora? Tá? Foi lá que que houve? Você perdeu o pai, né? E agora quer conquistar o filho. É o quê? Pode deixar, eu não vou te decepcionar. Que isso? Tá maluco? Você vai sair de novo? Eu não aguento mais ficar sozinha. Escuta aqui, mocinha. Você podia, pelo menos, dar uma notícia na sua casa, né? Pra quê? Eles não estão nem se importando comigo? Isso não é verdade, Bia. Sua mãe esteve aqui procurando você. Tem uma semana que você está se escondendo da mesa. Você não entende, Igor. Não é fácil, não. Reconhecer os erros e voltar atrás é sempre difícil, Bia. Exige maturidade e humildade. Eu não fui nada legal com a minha mãe. Acho que se eu voltar vai ser um inferno. Todo mundo já falhou com o pai e com a mãe uma vez, Bia. Faz parte. Também pode deixar que... Eu vou juntar uma grana pra pagar o seu vidro, tá? Não precisa pagar nada, não, Bia. Gosto da janela como ela está. Assim não tem nenhuma barreira entre a natureza e a gente. É. Acho que eu também vou dar uma volta, então. Bia. Pensando o que eu te disse. Obrigada. Oi, Sarginho. Oi, Bia. Tudo bom? Você tem ficha de telefone? Tem, sim. Quanto você quer? Acho que umas três dá. Obrigada. E atenção, a polícia continua vasculhando a área de Tatiana. O traficante Ismael Covaz conseguiu escapar de helicóptero ao cerco policial e está venido. No tiroteio, um dos marginais morreu. Seu corpo está no Instituto Médico Legal para identificações. Voltaremos com outras notícias a qualquer momento. Ai, Alberto. Parece um pesadelo. É um pesadelo. Mas procure não sentir raiva do Tato. Não foi ele que beijou você. Essa é boa. Eu sabia que ele estava revoltado, mas não que ia no cafajeste. Nossa. Quem é cafajeste, minha irmã? Você não vai acreditar. Eu saí para dar uma volta com o Tato, para a gente conversar, dar uma força para o menino. E de repente ele vai e me beija. Como é que é? Como é que é? Espera aí, espera aí. Não foi exatamente assim, Dinah. Eu não estava lá por acaso. Eu vi nitidamente quando o Alexandre saiu acompanhando vocês dois. Alberto, pelo amor de Deus. Para com isso, vai. Dinah, ele viu, é sério. Dinah, espera aí. Você tem que entender. O Alexandre usou o corpo do Tato para se aproximar de você, para ficar perto de você. Chega, Alberto. Eu não acredito nessas coisas, tá? O meu irmão está morto. Não é justo que vocês fiquem culpando o Alexandre por todas as coisas erradas que acontecem. Deixem em paz. É verdade, Dinah. Estela, você também? Será que eu estou ficando louca, meu pai? Pô, eu vou andando. Fica, Dinah, fica. Conversa com a Estela. Um dia a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Tchau. Vou conversar com ela. Ela vai acabar entendendo. Você vai... Não, não vou acabar entendendo. Olha aqui. Se você quer continuar meu amigo, a gente não vai voltar a conversar sobre esse assunto. Tá claro. Você acredita nisso. Eu não. Quem me beijou foi o Tato. Ele está perdido, é um mau caráter, sei lá. Esse perdido, mau caráter, está na cara que ele está vivendo uma grande crise, é óbvio. Mas isso só está acontecendo, Dinah, porque ele está sofrendo uma influência estranha. Você não vê. Ainda bem que o Otávio não está aqui para ver isso tudo. Eu acho que ele ia ficar muito triste de ter que reconhecer que o filho dele não vale nada. Sabe o que é disfarce, timidez? Eu... Eu tinha medo de você me rejeitar. Ah, gente. Você sabe que eu seria capaz de uma coisa não é assim. Fátima, você aceita casar comigo? Agenor. Mas eu sempre pensei que você fosse contra casamento. Antes. Agora não. Agora eu faço questão de um casamento antiga. Sabe, é que eu não quero que meus filhos saibam, mas a falecida e eu, nós precisamos casar porque a gente comeu a merenda. E a cerimônia foi muito chocha. Então eu tenho a frustração de nunca ter casado, sabe, em grande estilo, sabe. Igreja enfeitada, eu de fraque, a noiva de véu e grinalda, dama de honra, o sino da igreja badalando. Bim, bom, bum, bem, sabe. Também tenho um segredinho pra te contar. Mas eu tinha muita vergonha. Esse foi sempre o maior sonho. É claro que eu aceito. Que maravilha. Então esse casou é pra ontem? Eu quero casar imediatamente, tá? Nossa. Não, mas eu já tinha que cataporte. Pois, mal, eu tô morrendo de fome. Quanto tempo falta pra gente chegar? Você faz pergunta demais, Regina. Ué, eu tenho o direito de saber onde estão me levando, não tem? Por isso não, malandra. Se quiser, pode soltar a rapa fora. Mas isso você não é besta de fazer, né, Regininha? Enquanto você não botar a mão na grana, você tá aí, enfim, né? Ai, grana, grana, que grana. Nunca vi a cor de dinheiro. Espera, chega lá que você vai ver. Chega lá onde? Quando? Que horas? Na parada certa, vai ter gente esperando. Você vai ver. Eles não falam outra coisa. É boi, cavalo, bota, chapéu o dia inteiro. Tem que ver o entusiasmo dos meninos. Ele ganhou! Ele ganhou! Uhul! Uhul! Oi, minha garota, tudo bem? Oi, minha garota, tudo bem? Oi, minha garota. Andresa, você tá sendo muito gentil, mas será que eles não vão dar muito trabalho? Não, imagina, qualquer coisa eu boto de castigo. A gente vai dar trabalho melhor. Cada um de vocês vai ter que amansar um burro brabo. Ah, só eu tiro de letra. E pra mim vai ser muito difícil. É, eu quero ver mesmo. Onde é que vai ser o rodeio? Vai ser o rodeio, não. A gente vai comprar uns bois bravos numa fazenda aqui perto. De noitinha eles já estão de volta. Opa, tudo bom? Glória ao Andresa. Oi, tio! Meu Deus do céu, tudo bem? Venha uma coisa. Opa! Oi, tio! Tom, é você que se cuide, hein, rapaz. Daqui a pouco você tá perdendo o seu lugar. Deixa ele. Por enquanto, deixa ele se divertir. Mas daqui a uns anos, se preparem, hein, Tony. Eu vou dar o show, vocês vão ver. E ele vai ver a minha vingança. Vingança? Tato, eu vim falar com você. Eu já tô de saída. Fica pra depois, tá? Tato, eu vim aqui pra falar com você. O que você fez ontem foi muito grave. Esse otário ontem colocou as manguinhas de fora. Muito engraçado. Deixa o Tato em paz. O quê? Nada. Vai embora daqui. Sai, sai, sai daqui, sai daqui. Esse trouxa? Sujeitinho Palerma? Não sei o que a minha irmã tinha que dar confiança pra esse cara. O Tato nunca te fez nada. Você não tem por que se vingar dele. Mas o pai fez. Deixa o Tato em paz. Tá legal. Vou fazer um trato com vocês. Eu deixo todos. pela Dinah. Alexandre. Troco todos vocês. Se a Dinah vier pra mim. Não. Alexandre. Alexandre. todos vocês. pela Dinah. Poxa, eu também tô tão nervoso. Adonai vai ser operado hoje. Sininha não apareceu. Não sei do avatar. Calma. O papo é rápido. Só vim aqui pra comunicar que a Fátima e eu estamos de casamento marcado. É mesmo? É. E conseguimos uma capelinha que é uma graça de velho. Que ótimo. Bom, então, só me resta desejar a vocês um feliz casamento. Pois é. Já falamos com o padre, já contratamos a música, as flores. Tudo que temos direito. Ah, meu bem. Eu vou falar com uma das meninas porque eu quero uma bem bonitinha pra ser minha daminha de honra. Ah, Fátima, eu já te disse dez vezes. Não arrisca mulher quando enfia uma coisa na cabeça. Fátima, você já imaginou que esse bando invade a capela e faz aquele auê e depois quem pode ter confiança de entregar as alianças pra um deles? Eu tenho confiança. Genoa, você se esquece que você está lidando com criança e criança é sempre criança, bolas. Tá bom, Fátima. Tá bom. Mas de qualquer maneira eu vou avisar os convidados pra ficar de olho no bolso. Com essa turma, todo cuidado e com... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Você derrubou. Ai, minha... Olha aqui, ô seu... Ô cibercalma. Carota, eu tive essa ferrícia. O que que acha de Bilbo? Ele quase quebra a minha... Minha... Minha perna. Todo dia eu fico a pensar Imagino o que eu possa afinar Nos meus sonhos sonhar com você E o teu corpo a falhar A saudade me faz delirar Teu perfume ainda sinto no ar Os teus lábios no espelho guardei Tua boca beijei Abra a porta que eu vou me entregar Abra a porta que eu vou me entregar Te abraçar E inteira me dar Essa chama que arde sem fim Eu preciso apagar Me apareça nos bares que for Por amor Sem amor Por favor O lugar é esse, Ismael Isso aqui é uma espécie de freezer Quando a barra pesa Ninguém vem pra cá Fica fora de circulação Até as coisas esfriarem Entendeu? E aí? Gostou das roupas? Legal Diferente Entra Trouxe aqui pra relaxar Boa, Sueli Valeu Regina Dá uma voltinha aí Que eu tenho umas instruções Pra dar pra Sueli, vai Pera aí, Regina Pensando bem Eu acho melhor você ficar Eu quero que você ouça Quem sabe você me dá algumas ideias Vamos lá Senta aí, Sueli Pô, agora conta tudo direitinho O que aconteceu? Pô, eu fui traído E eu quero que você pegue esse traidor Eu fui traído por causa de um dossier A primeira coisa que eu quero fazer É acertar as continhas Com uma mulher que me levantou esses dados Você vai mandar fazer um sequestro De uma garota chamada Patrícia Toledo Dias Anota bem Patrícia Toledo Dias Vai pedir um milhão de dólares Tudo isso? É Um milhão de dólares A família não tem dinheiro pra isso tudo, não Mas insiste Fica enrolando aí nas negociações Depois a gente vê o que faz, tá? Ok, só isso? Serviço limpo, hein Sueli Como você sabe fazer Cê sabe com quem cê tá contando Só de Por causa da Dinah eu perdi a Bia Agora A Dinah perde a parte Nada mais justo E como é que é? O que é teu é meu? Ah, mas eu, ó Não tenho nada de valor pra te dar, não Meu coração Meu coração já é teu, bobo Hum Com licença Ah, se eu tiver Desculpa incomodar Mas é que eu estava tão ansioso Mas, pelo visto, você está muito bem, não é? Se eu tiver, foi muito bom você ter chegado Porque eu tenho que dar uma saídinha agora Mas, mocinho Não se mexa daí Que a noite eu vim passar aqui com você, tá bom? Tchau Tchau se eu tiver Obrigada Nada, né? Poxa, que bom ver você dessa maneira Tá quase estabelecido, né? Devagarinho chegando Sabe que eu fiquei tão preocupado A operação demorou tanto tempo, né? Você... Tá bem? Ah Teve a impressão que ir embora? É Poxa, mas não Que isso, eu fiquei tão nervoso Meu coração Parecia que ia explodir Mas, afinal, eu rezei um pouquinho Pedi a Deus E ele ouviu as minhas orações Você vai continuar com a gente Mas isso é inacreditável Tentativa de sequestro com a Paty Não é nada disso, Raul Eu já falei pro Theo Eles são de classe média, cara Não adiantava pedir resgate alto, não Os caras sabiam muito bem Que eles não iam ter grana pra pagar Sim, mas e aí? Não, não quero não O Mauro acha Que a Paty ia ser vítima de vingança Claro, mas que vingança? Quem é que ia querer se vingar do Theo? De mim ninguém Mas acontece que a Dinah detonou o Ismael, né? Eu não tinha pensado nisso E o Ismael joga pesado É Mas agora, graças a Deus, já tá tudo bem Que já pegaram um E já, já Logo, logo Ele vai dar a informação do mandante Ô Raul Como é que vem ter o lance com a Tainá, hein? Nem me faz Cada dia é pior Andresa agora não olha na minha cara Dona Guilmar tá como o diabo gosta Deitando e rolando na situação E vem cá Você vai reconhecer a criança? Que criança, rapaz? Não tem criança nenhuma A Tainá não tá grávida É, mas acontece que você teve um caso com a Tainá, né? Eu e a torcida do Flamengo, né? Só que agora não se pode nem tirar essa história limpa porque ela foi pra Europa Agora como é que ela arrumou dinheiro pra viajar é que eu não sei Mas quem disse que ela viajou? Andresa Andresa levou ela ao aeroporto Se eu fosse você eu desconfiaria, hein? Porque eu ia até o aeroporto e ver pra onde que ela foi Se é que ela foi pra algum lugar Será, amor? Eu conheço a Tainá, hein? Pela memória, não Vai Alô? 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 Bia? É você, meu amor? Beatriz, fala... Eu sei que é você, Beatriz. Você tá bem? Filha, eu adoro você. Fala comigo, não desliga, tá bem? Por favor, não desliga. Mia, eu amo você, minha filha. Queria que você voltasse pra casa. Vamos conversar? Fala alguma coisa, por favor. Presta atenção, eu... Eu sei que você tá com medo, eu sei. Mas, filha, nós estamos livres do Ismael. Você entendeu, Beatriz? A gente tá livre do seu pai. A gente tá livre do seu pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove... Peraí, tá? O Juquinha não apareceu. Ele sumiu o dia inteiro, não apareceu mais. O tio Agenor falou que ia mandar prender ele. Por quê? Porque ele passou com fogo na casa. Mas que coisa impressionante! O Agenor que homem ranheta! O que tinha agora? Agora, toca procurar ele. Não, e o pior é que o Tibério foi visitar o Adonai. Oi, oi, tudo bem? Oi, oi, oi. Vem cá, que eu preciso falar com você. Vai, tá bom? Vai, vem cá, isso. Vai lá, criançada, vai lá, vai. Vai, vai, leva as coisas aí. Isso, vai. Vem cá. O que foi? Olha aqui. Você assustou o Juquinha. O menino não apareceu. A gente procurou nem sombra dele. Que chato, não é? Chato uma ova, tá bom? Chato uma ova. Vai ter que ajudar a procurar. Não posso, mas o que é isso? Não, o Zeca vai fazer outro show hoje. Ontem já não foi. Eu preciso prestigiar meu filho. De jeito nenhum, não vai dar. Não, vou sossegar enquanto eu não achar esse moleque. Vai pegar o táxi. O táxi, é? E quem paga a corrida? Você! Pra aprender a ficar quieto e não ficar falando besteira. Anda, depressa, pisa quente. E a gasolina, a gasolina? Vai, vai, paga. Eu tô perdido, Carmen. Eu não sei o que eu faço. Eu sinto muita falta da Lisa. Mas eu tô com medo. Será que eu vou pirar outra vez? Você sabe muito bem porque o doutor Alberto já falou qual é o motivo das suas coisas. Mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, Théo. Então, se você for fome eu perdi a Lisa. Ela me esqueceu, né? Pode falar a fala. Ela tá apaixonada por esse escultor, não é isso? Para com isso, Théo. Você sabe que ela te ama. Ela te ama muito. Mas acontece que eu aprontei muito. Ela tá magoada comigo. Ai, meu Deus do céu. Isso passa. Faz a coisa certa que passa. Ah, aí é que tá. Fazer a coisa certa. Acertar. É? Para de ser medroso, Théo. O que é isso, meu Deus? Eu conheço a minha amiga. Ela gosta muito de você. Você tem mais aqui a luta. Sabe, pô? A Lisa se derrete à toa. Gosta de você, assim, de morrer. Vamos falar um negócio. Vamos inventar uma coisa romântica. Você me ajuda? Claro. Olha aqui, eu só quero que você faça a minha amiga feliz. Você sabe que ela é muito especial para mim, minha irmã. Ok? Ai, ai, ai. Olha lá que bom, chão. Tem gente dormindo. Acharam o Juquinha? Nada. Procuramos até nos bueiros. O doutor Mauro ajudou. Foi no carro dele, tá bom? Nem sobra. Olha, procuramos em tudo quanto é lugar manjado, viu? Nada. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu acho melhor dar parte na polícia. Não acha? Não, sr. Tibério, não adianta. O senhor vai chegar lá, sabe o que vai acontecer? Vamos encaminhar o senhor para o juizado de menores e não vai dar em nada. É isso, né? É, sr. Tibério, o senhor não é pai. Não é parede também. Pois é, que remédio. Então vamos ter que continuar procurando, né? Ô, Bárbara, o Juquinha adora bicho, né? Eu tive uma ideia, vem cá. O Mauro está mudando, você não acha? Ele não olhou para a minha perna uma vez só. Acho que a Bárbara está domando a fera. Só pagando para ver. Imagina, o Mauro só não dá em cima de poste porque ele não sabe se é macho ou se é fêmea, sabia? Que... Eu vou me arrumando, sabe, a Fátima espera, tá? Não, nada disso, o senhor não vai a lugar nenhum. Vai na pensão, vai pegar a Fátima e traz ela aqui para ajudar. Sim, porque aquela adora não fazer nada, adora. Ah, Sininho, nós já procuramos duas horas seguidas. Não me interessa, o culpado é você e você vai ajudar, entendeu? Ah, olha aqui, coitadinho do meu noivo, olha como é que ele está. Está com o coração assim, bem apertadinho, o Judea Sal. Tadinho. Não é? O Judea Sal é o noivo. Então... Capete é maluco, não é? Pirou? Mas eu estava com esse cachorrinho. Por que você não avisou que vinha para cá, cara? Poxa. O que aconteceu com o Juquinha? Eu não falei? A gente procurando ele por toda a parte. É claro que ele devia estar aqui na casa do Rubão. Só que eu lembrei que a cachorrinha deu cria, entendeu? Sim. Aí é claro que ele estava aqui tomando conta dos filhotinhos. Ah, graças a Deus. Bom, já que eu não preciso mais de mim, tá? Hum. Tchau. Tchau. Tchau.